Oi gente, seguidores do canal Simigal, olha que lindo, que paraíso, pena que eu não sei o nome pra dizer pra vocês, mas é em Minas Gerais, São Gonçalo do Rio Preto, vamos dar um 360 aqui pra vocês verem, um garimpeiro ali já, garimpando com seu cão, vai que vai. Gosta de um rio esse guri, ó, vambora, fizeram uma pinguela ali com coqueiro, uma árvore, são na sala do Rio Preto, a cidade, o Rio, não sei, ó, essa aqui, nossa, tá bem escura, ó, essa tá verde, e eu derrubei uma. Ah, melhorzinho, acho que eu derrubei, esse tá meio verde. Gostante pedra, esse cristalinho aqui. Ai, é o rutilo. Claro que é rutilo, ó. Ó, tem um negócio aqui, ó. Ó. Não sei o que que é isso, ó. Ai, que bonitinho quem tá nadando. Cadê? Ali. Ó, ela vai pegar o Spike, viu? Ó, pegou. E ela sai do rio, o Spike. Bonitinho. Senador, que bonito. Vamos caçar mais pedra. Eita, cabeçou o rio. Pra ir atrás do Spike. Passar na pinguela ali. Uhul. Olha, o tom de pedra. Nossa. Passa pela pinguela. Ui. Ó, gostoso. Bora, bora. Passei. Travessei. Vamos achar mais transparente. Ó, os garimpeiros. Rilusão bonito. Deixa eu ir mais transparente. Sapinho? Nossa. Olha o tanto. Cadê? Ali. Você conhece sapinho? Nossa, que tanto. Eita, bexiga. Aí, ó. Vermelho. Vermelhona. Olha. 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 Cheio de quartos. Óculos de ferro. Esse vermelho. Pedrona. Bonita. Olha que louco o jeito dessa. Diferente. É assim. Parece uma arma. Bom. O que foi, Pantera? Você tá nadando? Vai nadar, vai. Olha o sapinho. Olha os bichinhos. Deixa eu coisar aqui um pouco. Espera aí. Vamos atravessar o rio agora. Agora vai de... Ui! Vamos por dentro do rio agora. Olha. É rasinho, gente. Que belo. Ai. Ui. Ficou no fundo. Uma pedrinha boa aqui, eu pego. Olha lá a pingueira onde eu atravessei. A água tá boa. Acho que é porque é raso que a água tá boa. A pantera vai pulando. Olha que ela nada. Nem dá pé. Nada feia. Vamos junto. Vem. A água é pulando. É muito doidinha. Doidinha varrida. Nem merece. Aqui tá rasinho. Vamos ver se eu acho na pedrinha aqui. Ó. Vermelha. Quartos brancos. Um negocinho aqui brilhando. O que que é. O que que é. Aqui ó. É um rebite. Sei lá. Rebite. A rebite. Fala uma coisa errada. Quartos. Quartos. Mesão. Uh. Ó. Arranjado. Olha um ringo d'água. Eita. Miguel tá lá na frente. Ai. Ela gostou daqui ó. Ai meu Deus. Vem Pantera. Vem Maria. Vem e volta. Vem e volta. Hã? Spike. A gente tá lá pra trás. Eu vou falar com o Miguel. Ó. Pinguinho d'água. Ah. Passa na pinguela. Vou pegar umas pedrinhas aqui. Pega aqui umas pedrinhas aqui pra mim. Vem mostrar. Olha essa daqui que bonita. Acha onde? Uhum. Acho que é bonita. Quer que segure. Bonitinha. Quer que segurar? Uhum. Vamos ver. Quer ver? Vamos achar uma pedrinha boa aqui. Olha. Essa aqui é bonita. Isso. Olha o fumei. 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 Tipo de pedra tem nesse rio. Vai ficando tonta, né? Deve ficando dentro do rio. Uhum. Aqui a água vai. Olha que lindo isso aqui. Isso é bonito. logo pra frente sim. Do lado. Ah não. Mas ele pega o carro. O que você quer? O que foi? Vai nadar, vai. Vamos nadar, vamos nadar. Ela estava procurando o Spike, olha. Spike, o Spike está procurando o Miguel. Olha as patas, cheio de barro, cheio de lama. Fofão. O pezinho dele já saiu, mas quando ele vem para o rio ele fica pulando. Então ele me molhou tudo. Olha, vai passar a gente dentro do rio. Aonde que é a rua? Ele vai parar aqui. Opa, foi nós voltas, gente. Opa. Opa.